Temos um informante aqui. Do que você tá falando? Como é que os porcos iriam saber que o Sam's estava aqui? Já pensaram sobre isso? Filho da mãe do Sam's fala demais, ele que deixou escapar a informação. Não, negão, porque eles pegaram a lista de doações e deixaram todas essas pastas aqui.